Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a uma meditação. Encontre um local tranquilo, onde possa sentar ou deitar confortavelmente. Feche os olhos, respire profundamente algumas vezes. Comece a se concentrar na sua respiração. Inspire pelo nariz lentamente, enchendo seus pulmões de ar. Expire pela boca, soltando o ar lentamente. Concentre-se apenas na sua respiração e sinta-a preenchendo o seu corpo. Inspirando e expirando. Relaxe seu corpo. Inicie pelos pés. Perceba, sinta os seus pés. Perceba as suas pernas. Tornozelos, panturrilhas, joelhos, coxas. Permita que a sensação de relaxamento se espalhe por todo o seu ser. Em cada expiração, deixe a tensão ir e relaxe um pouco mais. Toda a extensão da sua coluna. Inspire e expire. Vá aprofundando a sua respiração. Agora, experimente respirar apenas pelas narinas. Continue inspirando. E expirando lentamente. Perceba o abdômen, o peito. Ombros, braços, mãos. Sinta o seu corpo. Onde é possível soltar as tensões. Onde é possível relaxar. Perceba a sua garganta. Engula a saliva. Movimente um pouco a língua dentro da boca. Percorra com a língua todo o céu da boca. Sinta os dentes. Engule mais uma vez. Sinta o sabor. Relaxe os maxilares. Solta e relaxa todos os músculos da sua face. Perceba. Sinta. Os olhos fechados de modo suave. Traga um leve sorriso. Relaxe a testa, o couro cabeludo, as orelhas. Até a pele você solta. Cultive a gratidão. Enquanto estiver respirando profundamente, plenamente pelas narinas. Vá se reconectando com a gratidão. Comece a refletir sobre as coisas pelas quais você é grato em sua vida. Pense em todas as bênçãos. Pessoas queridas, amadas. Experiências positivas e momentos felizes. Sinta a gratidão fluindo através de você e preenchendo o seu coração. Sinta a paz e a alegria desse instante. Respirando, lenta e amorosamente. Traga a percepção da felicidade, da alegria desses instantes. Momentos felizes envolvem a sua mente. A medida que você continua a respirar suavemente, profundamente, esteja ciente dos pensamentos que surgem em sua mente. Observe-os como se estivessem passando em uma tela. E deixe-os ir. Apenas solte-os. Sem nenhum julgamento. Sem querer se agarrar a esses momentos felizes. Apenas solte-os. Sentindo a paz e a alegria em você. Os pensamentos surgem e passam. Volte a sua atenção para a sua respiração acontecendo momento a momento. E sempre que a sua mente começar a devagar, retorne novamente ao ar que entra, ao ar que sai. Aprofunde-se nessa paz interior. Aprofunde-se nessa paz interior. Imagine uma luz branca e brilhante e brilhante radiando do centro do seu coração. A medida que essa luz se expande, ela envolve todo o seu ser, preenchendo-o com uma sensação de paz profunda. Sinta essa paz. Sinta essa paz se espalhar por todo o seu corpo, pela sua mente. Sinta a paz que envolve o seu coração. E você pode repetir agora, mentalmente, em voz alta. Eu sou calmo e sereno. Eu sou digno de paz e felicidade. Eu estou feliz e conheço as causas da felicidade. Sinta essas palavras se tornarem realidade dentro de você. Inspirando e expirando. Estar nesse instante. Eu não respiro nas minhas vivências passadas. Eu não respiro naquilo que ainda virá. Eu respiro no momento presente. Eu sou calmo e sereno. Eu sou digno de paz e felicidade. Eu estou feliz e conheço as causas da felicidade. Em uma respiração profunda, tranquila. Sinta essa luz branca no seu coração. Sinta ela aquecer você. Esse estado de tranquilidade envolve todo o seu ser. Sinta ela aquecer você. Eu sou calmo e sereno. Eu sou digno de paz e felicidade. Eu sou feliz e conheço as causas dessa felicidade. Essas palavras tremulam no seu coração. Vibram no seu ser. Se tornam realidade dentro de você. Aos poucos, traga sua atenção de volta ao seu corpo e ao ambiente ao seu redor. Faça mais algumas respirações profundas e sinta a energia renovada dentro de você. Retorne ao seu dia, sentindo-se envolvido por essa paz profunda e natural. A prática de meditação pode trazer muitos benefícios para a vida. Sinta a paz, sustentar a paz por mais tempo. Se permita estar em paz. Sinta a paz, sustentar a paz como um estado verdadeiro e natural do ser. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.